E para Jesus, bem forte, a sua melhor salva de palmas. Deus abençoe a vida de todos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, mais um dia especial e hoje com a galera do coral em nome do Senhor Jesus. Pastor Rogério, regente, tudo bem com o senhor, pastor? O senhor está sem o microfone, cara, e pega o microfone aí pra mim. Pega aí, galera. Isso, pega aí. O branco. Pastor Rogério, só pra quem está em casa, explica um pouquinho desse projeto aí, por favor. Branco, tá ok? Deus, amém. Ligou, obrigado. Sim, pastor. Explica um pouquinho sobre o projeto. Bom, esse projeto é um projeto que já está no coração de Deus, né? Então nós temos trabalhado com coral, então nós fizemos uma nova audição. E esse povo que Deus tem preparado, são pessoas que estavam todos sentados aqui na igreja, né? Com o desejo de adorar a Deus. Então Deus tem preparado e fizemos essa audição. E na sexta-feira nós temos as aulas, né? Que nós ali estamos trabalhando a parte técnica. E de sábado, nosso momento de oração também, consagração. Sempre junto aqui na mesma, no mesmo espírito que o missionário, o pastor Jani. A comunhão, o pessoal pode te procurar, tiver interesse. Pode sim, pra gente estar fazendo. Na sexta pode participar do treinamento. E no início do mês nós vamos estar fazendo mais uma audição com o pessoal. Então você que gosta de cantar, tá sentado aí. De repente tá escondendo, né? Tá escondidinho. Ou escondendo o talento, né? A Bíblia vai falar pra não esconder o talento. Seja bem-vindo. Vamos multiplicar em nome de Jesus. Deus vai falar contigo. Coloca a mão no coração, por favor. Feche teus olhos. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua presença. Diante da Tua glória, Senhor. E nós queremos, neste culto, preparar o nosso coração. Porque receberemos de Ti, meu Pai, o conselho. A palavra, meu Deus, que vai mudar a nossa vida. Vai mudar a vida dos nossos familiares. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu peço para que o Senhor olhe pra cada coração. E que o Senhor possa testificar, meu Pai, a palavra. Que vai trazer o renovo pra esta pessoa. Oh, nós estamos diante de Ti, Senhor Jesus. Tu és o único digno de toda adoração. Tu és o único digno de toda honra, de toda glória. Isso, vai se apresentando diante dEle. E diga, Pai, eu quero mais da Tua glória sobre a minha vida. Eu quero mais da Tua presença no meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai se aproximando diante dEle. Isso, não tenha vergonha de se lançar. Não tenha vergonha de se apresentar. Oh, deixa Ele tocar no seu coração agora. Oh, meu Deus. O que seria de nós sem Ti? O que seria de nós sem a Tua presença? O Senhor, como é Deus, conhece cada coração. Só o Senhor sabe do que essa pessoa precisa, Jesus. Deixa o Senhor falar contigo. Diante da Tua glória Me fizeste chegar Ao ambiente igual ao céu Onde estou a tremer Eu me derrubo Ao olhar para Ti Maravilhoso Como Tu és bom E mostrar Tua paz E tomar em Teus braços Eteros Te amor Se distaste Em plena luz Eu posso conhecer O Teu amor O Teu amor E este desmendor Ilumina o meu interior E tudo irá em mim Onde é Talvez Talvez O meu amor O amor O amor O amor Deus salvou Aleluia 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 Só Tu és digno De uma glória De uma glória Só Tu és santo Santo Deus Teu amor E em si Te esperou Aleluia Ilumina o meu interior Ilumina o que é em mim Como é a mente Atende o meu amor A glória é longe Te Deus Deus salvou Deus salvou Deus salvou Deus salvou Teu amor E em si Te esperou Aleluia 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 Deus te salvou É doente Deus te salvou Vamos aplaudir a Jesus Olha aplaudindo bem forte que Ele merece É tempo de louvor Mais forte que é para o nosso Salvador Diga a glória a Deus